meu Deus meu Deus, não quer caseir? aí, pera aí calma salve, salve aí minha galera do meu canal e aí beleza, Thiago Melo B aqui galera, vai começar mais um vídeo pra vocês aqui de trollagem vamos trollar dessa vez, minha mulher beleza, e galera, se você ainda não é inscrito, vai se inscrevendo no canal aí e seja muito bem-vindo, beleza ative as notificações pra você ficar por dentro de todos os vídeos que rolam aqui, beleza, então galera, seguinte Me pediram, mano, pra fazer essa trollagem aqui com a minha mulher Tiago, fala pra sua mulher que você tem outra Mano, vocês só aprontam, mano A gente tá numa faxina louca ali em casa Eu vim aqui atrás de algumas coisas pra limpar ali, tá ligado? Tô numa faxina louca lá, tô chegando em casa Já vou meter essa trollagem com ela aí, beleza? Galera, eu não sei não, mano Mas bora lá, trollagem é trollagem Já deixa o like nesse vídeo aí, galera, pra me ajudar, beleza? Meta aí de 10 mil likes nesse vídeo aí, tamo junto Beijão Acompanha o vídeo aí, mano Não sei se é um bom momento pra te falar isso agora, mano Falando sério Na verdade, tô saindo de casa Saindo de casa, Tiago Tá saindo por quê? Então essas viagens que eu faço O que que tem a ver, Tiago, por viagens? Saindo de casa Que em uma dessas viagens eu conheci uma pessoa O que a gente fala? Faz um tempo aí já E eu tô começando a me achar muito dela Desculpa, Tiago O que a gente avisava quando a gente veio morar pra cá? O que foi? Eu largou tudo pra ficar que viveu uma vida comigo? Isso, muito mágico de falar lá, Tiago Essa casa aqui não é nossa Nossa casa é aluguel, Tiago A gente paga o aluguel E agora quando vai ficar? Não, mas eu vou ficar quase Mas eu vou pagar o aluguel pra vocês Vai sair com ele, vai pra onde? Vou morar com ele Ah, tu vai deixar a gente aqui pra eu morar com ela, né? Quem é essa, Tiago? Eu não Desde quando você tá com ele, Tiago? Já faz um ano Um ano, Tiago Um ano ainda não tava nem grávida do neném Ou ainda não tinha nem tido ele E por que que tu queria morar pra cá com a menina que já tinha ouro? Foi o que tu não falou? Fala, Tiago Fala, Tiago Quando acontece essas coisas que tu fala Ou não deixa ele se aglomerando pra um final Quem é que sabe disso? Quem é que sabe disso? Quem é que sabe disso? Só eu mesmo Ninguém sabe Não, mas eu ia falar pra tua mãe, Tiago Tua mãe não sabe Ninguém sabe Só tu sabe, Tiago Só eu e eu Ah, tua mãe sabe Não, só eu e eu e o menino Bacana 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 Bata aí a tua escolha Arruma tantas coisas Aproveita que tá nessa faxina Arruma tantas coisas e vai embora daqui Bacana 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 Tu tá aqui, amor Que é, Tiago? Hã? Para com isso, amor Que amor, Tiago? Tu vem me falar que tu tem outra mais de um ano? Hã? Hã? O que é que eu sou a tua palhaça, por acaso? Hã? Vocês duas, amor Para com isso Que amor de Deus não quer fazer casa? Tu é Aí, peraí Calma Tu veio me trazer de lá pra cá? Um ano depois Um ano depois Um ano depois da com essa moleca Olha Olha Mas as tuas coisas vão embora daqui Não, peraí Arruma as tuas coisas, Tiago Pega as tuas coisas aqui e vai embora daqui Vai Sai daqui Eu não quero nem te dar nada Sai Tô palhaça de ninguém não, Tiago Ah, satanagem que tu tá fazendo Me tiro lá de casa Vem morar pra cá Aluguel Passando, passando aqui A gente passa aí Aí depois tu vem falar que a gente tem outra E eu fico com que cara depois? Hum? Sai daí, amor Tiago, Tiago Sai daí Sai daí Uau Olha, senta aqui Bora conversar Vai resolver as coisas Resolver o que, Tiago? Tu quer resolver o que? Para com isso, amor Eu trago ela Eu vou vir morar conosco Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Tu quer fazer graça com a minha cara aí? Para essa porra, dói, caramba Pega as tuas coisas e vai embora daqui Porra, tu quer fazer graça com a minha cara, gente Ai, caramba Bora, bora, bora Vem arrumar essa coisa Tá doido essa porra, dói, menada Vai embora daqui Não aparece mais daqui não, Tiago Que porra Sai daqui Sai daqui Porra Não hai Ai, ai isteis Não Ah Não 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 O que é que tu tá te chorando aí, Thiago? Hein? Não faz isso, velho. Não faz isso? Do que é que eu passo a mão na tua cabeça, é? Vou trazer ela pra morar aqui com a gente. Morar o que, Thiago? Ai, 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 ai. Pega ele, vai morar em outro canto. Porra, quer fazer graça, meu? Um ano depois aí, vem me dizer que tem outra. Poxa, já deu um choque. Vai, pega as tuas coisas e não aparece mais aqui, Thiago. Não quero nem olhar pra tua cara aí de cínico. Bora, Thiago. Vai pegar as tuas coisas e se manda aqui pra tua cara aí. Vai sangrar meu nariz. Pega a tua graça. Pô, não é melhor vocês duas cuidando do neném. Uma casa... É, amor. É, amor. Pô. Amor. Amor. Que amor, Thiago? Égua. Pô, para com isso. Vai aí, Thiago. Pega as tuas coisas e vai embora, né? É uma tromagem aqui. Ai, caramba, esse carregador doeu, ó. Tá suando aqui, tô vendo uma tromagem. Já tava chorando. E aí, Rana? Tava chorando? Sai, Cadejo. Sai. E aí, rapaz, vocês são foda, mano. Vocês mandam fazer cada trovagem. Pô, eu peguei uma lapada de carregador agora aqui que... Ficou amargo, velho? Eita, caralho. Olha aí. Só pra te aprender a paragem de tá trolando. Eita lapada do cão. Que a gente ainda vai ser nessa tua cara aí de cínico. Não é. Eita lapada do cão. Eita lapada do cão. Eita lapada do cão.